Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Mas qual será a organização realizada? Vamos descobrir Bicho quer peixe-coelho? Peixe-coelho tu vai ter Guia de bolso de pescador de novo Deveria ter ficado com ele no inventário Porque reza a lenda que se a gente tá com os acessórios no bolso Eles não se repetem Mas agora já foi Noitinha das lanternas, que bonitinho Deixa eu aplicar a parede de tijolos Faz tempo que ela tá minguando aí no inventário E tá precisando Desenvolvente eventos, fica espalhando o bicho aqui Vamos ver se a gente evita isso Pelo menos gastando um pouquinho de tijolos Ô gnome Por que você não aparece de dia, hein? O seu malacutaio Personagem tendo novo visual Que bonitinha Presidiária Não, não é pra tanto E já passou mais um dia, né? Arruma o inventário, arruma tudo e não acaba nunca Mais um peixe para entregar pra este homem Na verdade não Pois não tenho peixe dinamite Eu tenho Tenho sim, rapaz Que é qualidade de pescaria Deixa eu pegar os acessórios pra não dar ruim de novo É, meu querido, bora Aí, nada de bom Vamos lá então Parece que tá tudo ajeitado Hora de analisar as possibilidades Bom, como eu quero muita areia Acho que a primeira coisa que eu tenho que fazer É engolir todo esse deserto Acho que eu já vou aproveitar e fazer uma vila Não sei se fixa ou temporária Aqui na praia Pra poder parar com essa zica, zira Que temos com o menino pescador E ao mesmo tempo aqui já vai se tornar A área, né? Palco pra arena Que vamos utilizar de combate contra O esqueletrão não prime O esqueletrão deveria ter sido traduzido para Esqueletrão E o esqueletrão prime pra esqueletrônico Ia ser da hora, né? Eu tô pensando Quem sabe eu não faça, né? Uma tradução do Presque to Play para o Terraria É possível fazer agora, né? Com os mods Quem sabe, quem sabe? José Pinsudo fica até animado A pinça do bicho até brilha Então vamos me preparar pra uns set minerations O primeiro passo é engolir 50 mil quilos de areia E terra também que tem lá no lugar, né? Então eu tô aqui com o alimento Que aumenta a velocidade Tem pouco, mas é o suficiente Eu acho Vou precisar de poção de mineração Vou deixar só 3 aqui Que deve ser o suficiente também Preciso do Teasel Formão lendário das trevas E só isso Eu não sei se já levo comigo itens Pra poder construir a vila lá do outro lado Mas talvez eu possa usar itens que estão por lá mesmo Só os enfeitos que eu venho buscar aqui depois Eu tô pensando aqui Esse deserto aqui Ele seria útil pra fazer uma casa, né? Também Porque se eu não for fazer uma vila naquele deserto Eu iria fazer nesse desertinho aqui Que é do lado da casa, né? Não precisa Você vê que é um mapa pequeno, Luca Não fica se preocupando com esses negócios de teleporte, não Está de boas Se eu fizer uma vila na selva Aqui na esquerda E uma vila no oceano aqui na direita A gente já vai ter acesso às coisas mais importantes Principalmente se eu for fazer uma de neve depois, então Ainda mais suave Então não se preocupe com esses detalhes mundanos Acontece que já está chegando a noite E nesse mapa aqui a noite não é tão simpática Mesmo assim eu vou encarar o desafio E correr sem limites Para o amanhã Até porque eu tenho a montaria voadora da abelhinha mística Falando nisso eu posso trocar a cor dela também, né? Eu preciso tirar essas pontes de terra daqui Antes que caia um meteoro por essa região Cheguei no desertinhos No desertinhos, mano Então vamos tomar os buffs Equipar o Tisle No lugar do quê? Eu não sei Pode ser no lugar do escudo E lá vamos nós Embora a gente esteja com a mineração super rápida Aqui seria mais fácil usar a técnica da tocha Ah, não dá certo Eu não consigo quebrar blocos da dungeon, certo? Ah, consigo sim Então, técnica da tocha Ativar Ah, não estou com paciência Vai, 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 vai na paz Vai na paz Vai na paz e amor A minha dungeon quis nascer soterrada A gente dá um jeito nela A gente dá um jeito nela Não tem problema não E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Quando não tem pedra no caminho, vai que vai que é uma beleza. O problema é quando começa a aparecer pedra no meio do caminho, tem que quebrar todas as pedras, elas atrapalham o fluxo de corte da pá. O problema é quando começa a aparecer pedra no meio do caminho, vai que vai quebrar todas as pedra no meio do caminho, vai que vai quebrar todas as pedra no meio do caminho. Olha só, eu trocou uma viola aqui, fica bonitinha o som da chuva. Ah moleque, violei o tocão. Caracoles, já passou uma hora na verdade, já tô uma hora aqui galera. Voltar pra casa, o inventário interditou né, o que era de se esperar. Qual a missão de pesca? Peixe dinamita. Gostou um dia novo, foi? Ah, perdi a missão de pesca anterior. Que vacilo hein, Luca. Então não precisa ter pressa pra entregar o peixe dinamite. Olha o tanto de terra e areia. Era areia que você queria, Luca? Parabéns. Entregando o peixe dinamite. Poção sonar. Essa música... Ah tá, chuva de slime. Tá bom. Tá bom, tava meio que precisando né, de alguma coisa pra dar um pouco mais de aventura aqui. Não tava não, terrário, tô brincando, não tava. Pode parar o evento. Pode parar, é sério, pode parar. Pior que eu ia fazer alguma coisa e esqueci o que era agora. Bom, eu não lembro o que que era, vamos embora então. Ah, lembrei. Lembrei o que eu ia fazer. Eu ia fazer mais alimentos. E poções de mineração. Porque acabaram. Acabaram ou deu kick stack? É alguma coisa assim. As comidas acho que acabaram. As poções eu peguei em uma quantidade limitada mesmo. Mas não precisa, tem pouca coisa pra minerar aqui. O que o bicho vai pegar mesmo é a construção. Não sei qual que vai ser a altura ideal. Provavelmente a altura da dungeon. Vai ser mais bacana esteticamente falando né. Talvez eu deixe aí então. A altura que tá agora. Eee, vocês conseguiram mesmo hein. Não é que conseguiram spawnar o Rei Geleia. Eu não sei se eu ganho treta com ele. Eu sei que eu tô mais forte, bem mais forte que no começo. Mas mesmo assim né. Modo extremos nós estamos. For the world. Ah, voando. É, voando ele fica quebrado. Tudo bem, tudo bem. Já estou calmo. Talvez. Restando a arena. Ela nem tá pronta ainda hein jogo. Caramba. Caramba. Por que que minha virada tá tão baixa? Tá tirando muita vida esse bicho mano. Ah, slime que vem do céu bicho. É, tá chovendo slime. Você queria o que né, Lucan? Também. Olha o gnome aí. Delícia real. Um novo minion. Minion. Minion não pô. Petzinho. A gente tava sem um pet legal. Agora a gente tem um pet legal. Ah, slime príncipe. A gente tá jogando o master afinal das contas né. Ainda tem essa possibilidade. Bom, sobrou tudo isso de praia pra construir. Vixe. Empolgastes, Lucan. Empolgastes. Ah, eu ia pegar a madeira da praia também. Só vacilos nos esquilos hein, Lucan. Vamos lá. Vamos tentar construir aqui a vilazinha da praia. Coisa simples hein. Mas uma experiência ao mesmo tempo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto